Bom dia meus amigos, boa tarde né, aqui é boa tarde já, acho que é esse laço, vamos lá, vamos lá, vamos mostrar aí para o pessoal ver, aqui desse nada aqui ó, cara, isso é um sonho realizado, vejam bem pessoal, nós estamos indo no dentista, vou mostrar para vocês quanto é que é para arrancar o dente, é para arrancar o arrumado aí, eu vou arrancar meu dente não não, o rapaz está doido, nossa cara, isso aqui velho, é bonito, eu vou te dizer um negócio, ainda bem que eu trouxe roupa de banho, parece um paraíso cara, olha a ponte ali caiu, na volta nós temos que encostar aqui para tirar os fotos e filmar, olha que lindo, caiu mesmo a ponte ali, é uma ponte não, é tipo uma passarela até no meio do mar, destruiu, é tipo um pia, é 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 pesado dos ventos, hein velho, nossa que lindo, acabamos de passar no pedágio, vagamos 1,75 para dar das melhores estradas do mundo, nenhum país no mundo tem as estradas tão boas como essa aqui, e olha que eu cresço muito olha o Pelicano, que lindo, cara, isso é surreal, olha aí meu irmão Jael, que lugar aí velho, olha aí Vinícius Brent, da Treva Brent, um abraço meu dente, quer reconhecer o mundo, fale com Vinícius Brent da Treva tem que sair logo dessa ponte, né, levando essa ponte lá, o navio bateu na ponte lá em Michigan, né, o que que é isso velho, é muito bonito, isso aqui é um paraíso olha aí meus amigos, chegando aqui em São Piterburgo, Pisterburgo, a gente não fala São Piterburgo, isso não é o Piterburgo parece, vamos lá na terra da Alemanha, da São Piterburgo, é, pois é, isso aí, vamos lá no, como eu já falei com o próximo vídeo, para mostrar para vocês como é que é o preço daqui aqui, porque nem eu estou sabendo ainda bem, que a gente está tudo, eu não sei de nada, eu sou sul muito, mas sabe muito bom só sei que eu estou muito, eu gosto muito de andar aqui, quando eu vou para tanto, eu passo por aqui, ó é bonito pra caramba, vale muito a pena o carregueiro olha aí pessoal, o pedágio, daqui dessa rodovia que parece um prato, entendeu, eu penso no lugar bom para dirigir, e bonito mas ó, a diferença, um dólar e setenta e cinco eu vou pagar e, como é que chama, só vai ter outro longe, entendeu, só se a gente fosse para outra cidade bem longe agora, tipo, quatrocentas milhas, vai, quinhentas milhas aí vai ter outro Diferentemente do Brasil, que você vai ter um pedágio a cada quilômetro e as estradas não prestam, entendeu, como que vai prestar? E caro o pedágio Por que? Porque o dinheiro que era para investir nas estradas, os políticos compram mansão, entendeu, pelo mundo afora, não é só lá não, tá vive do bom e do melhor, e o povo comendo, o povo sempre às margens da nação, comendo do ruim e do pior, vivendo do ruim e do pior esse é o Brasil, que o povo que está aqui fora, eu fiquei dizendo, ah, eu amo o Brasil, como é que você ama, mostra aqui ó a pedágio aqui ó, vou mostrar para vocês quanto é que é, entendeu Botar a câmera assim para eu não mostrar o outro, chegando aqui ó, mostrar o outro da Mulai, do cara Não fique retando, é conversinha bonita não, aqui ó, na torre, na lata, tá R$1,75,00 lá o preço lá, tá vendo? R$1,75,00 Obrigado muito, tenha um bom dia Ok, vamos Olha, o valor apareceu ali na tela R$1,75 o pedágio Para andar nessas estradas Isso não tem... Isso é bom demais E ainda por cima de tudo, vendo essa paisagem da Flórida aqui, sem sombra de dúvida É o lugar mais bonito do mundo Ô, 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 deixa eu entrar, vai... Eu, eu primeiro, eu depois estou... É isso aí, gente, vamos para frente, para frente que é a balabate Vai Pé na tábua, meus amigos, como eu falo sempre Pé em Deus, Pé na tábua, e para frente que é a balabate Tchau, que bonitão. É, eu tô passando o ponte. E eu vim da minha outra mão. Gasta até os pássaros trabalham. Olha pra esse lado aqui, ó. Tá o trastro lá na outra ponte, né? Nossa, por causa do pedágio. Ah, é, sim. Tão vendo, né? Tá voltando. Agora vamos subir e passar a outra ponte. Mas é bonito demais. Olha aí, Adane das Águas, Guerreira. Um abraço aí, vocês que me assistem. O mestre Valdeola sempre comigo. É de mais brantão, cara. Valeu, meu velho. Torcendo aí por mim. Eu torço por você também. Aurélio no Canadá, no YouTube. Veja o canal do Aurélio aí, pessoal. No YouTube, o cara é super gente boa. Humilde. Quando eu falo com o Aurélio, o Aurélio sempre com palavras positivas. Aurélio, cara. Valeu, meu velho. Isso é mil. Nota mil. Agora estamos passando assim. Uau, man. Isso aqui é muito... Mas a gente estava o tempo todo na ponte aqui. Só que não é aberto. Não deu pra viver como que é lá no começo. É que a ponte é tão grande. Porque esse aqui dá pra passar o navio por baixo. Agora é onde a gente está, tá vendo? Por isso que aqui é mais alto também. Pois é. E lá não dá, né? Lá não dá. Dá pra passar a marquinha pequena. Ah, então aquele tempo todo que a gente está apontando ela ainda. Em cima da ponte. Da mesma ponte. Aquele é bem grande. É, a gente falando que aqui é a ponte. O que aqui é a outra dá pra passar o navio por baixo. É bonito. É isso aí. Passa um paraíso. Olha lá, os navios vão lá no lado direito. Olha que lindo. É que eu não posso olhar, senão lá eu vou ficar na base. Tem até proteção aqui pra não pular de cima da ponte, gente. Claro. Não faz a gente pular igual o Maranhão. Né? Pra pular em cima da ponte. A correnteza desse marido é brincadeira, não. É, não. A gente vê calminha assim, mas vai lá dentro, né? Bora a pancada, né? Você pular daqui de cima. Olha, menina, é muito alto, ó. É muito bonito, cara. Aqui nós estamos chegando em Santo Quetebouro. Aqui na fora. Fica entre Sarasoura e Tampa. É um paraíso, cara. Olha aí, minha amiga. Professora Crisner. Querem conhecer o mundo? Fala com a Crisner e faz o intercâmbio, cara. Teve gente boa que me ouviu. E fez o intercâmbio com a Cris, entendeu? E foi pro Canadá, tá lá trabalhando. Conseguiram trocar o visto de trabalho. De turista. De turista. Porque vai com o curso de cenário, é turista. É bem que um estudante, mas não é bem aquele visto de estudante. Precisa investir na nota. Então lá trabalhando, me dando um zelado. As pessoas não consideram o ponto de me agradecer. E falando, ó, meu, eu tô aqui. Se precisar, pode vir. Pode contar comigo. E eu fico feliz, cara. Por exemplo, o nosso amigo Wellington, que tá lá no Canadá, na pizzaria Place Toronto. Lá em Toronto, ele montou a pizzaria dele. Parabéns, guerreiro. Você e sua família, cara. Me ouviu. Não veio pra cá, nem foi pra Europa pra ficar indegal, sabe? É questão de querer ouvir conselho, velho. E o Caio chegou lá, tá trabalhando no Alibarro. Ô, meu velho, dessa vez eu lembrei, hein, cara? Todo vez ele falou, só manda... Alô pros outros, não manda pra mim aqui no Canadá. O Alibarro, ele tava junto, meu velho. Me ouviu também. Conseguiu. A Micaela, mais um isoprota. Eu não sei o nome do Caio, velho. Foi barro, velho. Tava lá em Londres, tá lá no Canadá também. Muito satisfeito, né? Vi ouvir os conselhos, né? E pra quem não sabe quem é a Micaela, o abraço de Micaela, valeu? É uma guerreira que eu arrumei uma bicicleta e uma conta pra eles trabalham lá em Londres há três anos, eu acho, que eu sou. Três anos e meio. E... Olha o Gabazinho morto. Oh, cuidado. Gabazinho não, é aquele outro que tem um negócio tipo um óculos na frente. Eu esqueço, esqueço que não, né? Não. E eles tão lá. Feliz da vida. E eu aqui muito feliz, porque muita gente boa aí que vem acompanhando e eu fico satisfeito em poder dividir isso aqui, cara. Não tem preço. Dona Luzinho e Marcos Alfa, quando é que vai vir visitar nós aqui, meu amigo? Tá lá em Nova York? Venham visitar nós aqui. Vamos... Faz questão de tirar o final de semana pra nós conhecer essas praias, desse paraíso chamado Flórida. Eita! Doida, cara! Sai um pouco de frio aí, Marcos. Logo, logo a gente vai aí também visitar vocês. Logo, logo, velho. Nós vamos aí. Nós vamos aí no verão. Não gosto de frio não. Não, tem que ser no verão pra gente curtir um pouco. Olha que lindo, ó. Ah, isso aqui é surreal. Paraíso. Paraíso na terra. Pode chegar. Pode chegar dois minutos aí, tudo mais. É, já, já. Cabelo bonito. Cabelo amarelo. Bom, meus amigos, olha aqui, ó. Tá vendo? Três e setenta e cinco por hora. McDonald's contratando. É, um abraço pra Mel. O Max e o Júnior se abre lá no Pernambuco. Ela tem criança. E ela fala que no Brasil, pra entrar no McDonald's, você precisa deixar o rim. E eu sei, eu tava lá. Eu vivia naquela merda do chamado Brasil. Vinte, quarenta e dois anos. Foi o maior erro da minha vida. Foi esperar. Quarenta e dois anos pra sair. Mas eu não tinha informação. E é por isso que eu tenho o dever de dar informação. Abraço aí, guerreiros. Mas, olha. Vocês estão vendo, então? McDonald's, Wendy, que é o restaurante famoso daqui. Igual McDonald's, fast food. É, Burger King lá, ó. Todos estão contratando. Mas, o que os YouTubes não falam, é, tem que ter social secret pra trabalhar. Tem que ter documento, permissão de trabalho pra pegar um trabalho aqui em qualquer um desses fast food. Pra ganhar uma minharia. Mas, tem que ter, velho. Você vai ganhar 13,75. Vai descontar 20% do imposto. 16, né? Vai ficar 11 dólares, mais ou menos. Por hora. É pouco. Se você tiver sorte de ir pra obra. Tiver coragem, né? Sorte não. Quem tem sorte é filho de vaqueiro. Que já nasce bebendo leite. De ir pra obra, você vai ganhar 15 dólares por hora com uma ajudante. Tem obra que paga 17. Mas é raro aqui na Flórida. Então, tá bom? Tá dado o recado? Então, vamos pra frente. É pra frente que a mala bateu. O carro tá mais sujo que a cueca de carroeira. A gente vai pra obra. A gente vai pra obra, né? E chega lá a poeira das máquinas e tudo mais. Não tem jeito, né? Mas tá bom. Tá ótimo. Não tô reclamando. Então, tá dado o recado? Os youtubers que vendem assessoria falam. McDonald's, não sei quem mais tá contratando. Mas não explica, pessoal. Que vocês precisam ter documento. Ter permissão de trabalho pra poder pegar trabalho. Nessas coisas aí, entendeu? Nesses redes de Walmart e tudo, entendeu? Enfim, tá bom? Tá dado o recado? Sem fantasia, pessoal. Tô passando a real. E se você quiser ir pra faxina aqui nessa guerreira aqui que vai, ó. Tá vendo essa coisa bonita? Tem coragem, entendeu? 120 dólares o dia, não é, Negri? Tu ganha lá? Uhum. Na faxina, tá? Então, é essa a realidade daqui, filho. Nessa empresa. Tem empresa que paga 105. Depende da empresa, né? E eu tô esperando que tu tá comendo hoje. O mundo vai acabar mesmo. Não é possível que ela não come. É, Felicílio. Um abraço, minha guerreira. Tamo junto. Um abraço pra você aí. Que ela torce muito por mim, mas tu e minha família. Mesmo que tu torce muito por mim. E quando a pessoa torce por mim, eu agradeço muito. E torço por você também, minha guerreira. Tamo junto. Vai, segura. Olha aí, pessoal. Viemos aqui no dentista. Doutor Bruno Souza do Santo. Não sei o que é. Doutor Bruno Souza do DDD. É Santo Pesterbundo Dental. É Santo Porto Dental, o nome. Filma aqui a placa deles aqui. Toque o nome aqui. O número já tá na porta. Detalhe. Eu tô filmando aqui. Eu não tô pegando nada deles, não. Ele nem sabe que eu tô aqui. Eu insisto, meu Deus. Segura. Entendeu? E por quê? Por que eu tô fazendo isso? Porque muita gente chega aqui. Não sabe. Aí vai no grupo e pergunta. Vocês conhecem alguém? Algum dentista? Aí o camarada já é o esperto. Que não quer trabalhar. Manda mensagem no privado e fala. Se você me pagar 200 dólares, eu te acusar um dentista bom. Então faça isso, gente. Fique gastando seu dinheiro. Por quem quer viver sentado de trás de um computador com a criança na barriga e a bunda da outra. Filma aqui a placa deles aqui. Eu filmei o número de telefone lá. Dá pra ver? Dá. Deu o endereço. Eu quero saber do endereço. Tá lá em cima o endereço. Tá? Nossa, aí vai. Puxa no Google aqui em São Pestevolo. Resumindo, gente. Eles parcelam. Eles têm planos dentários. Não é baratinho. Porque dentista não é barato, gente. Em qualquer lugar do mundo, dentista não é barato. No Brasil, em Londres. Em qualquer lugar, dentista não é barato. Mas se você quer... É melhor do que não cair os dentes. É, você fica a banguela. Eu não quero ficar a banguela. Então, veja bem. Corre atrás. Você gastou aí porque estava com o dente encravado, né? Ah, é um canal. Um canal. Mil e... Mil e... Trezentos. Mil e trezentos dólares para fazer o canal. Não, o canal... Eu vou fazer uma coroa. O meu canal já está tratado. Que eu fiz lá em Londres. Aí, como quebrou... Aí, agora eu vou fazer uma restauração com coroa no dente. Tá. Então, mil e trezentos dólares. A extração do dente varia, dependendo do caso do dente. Uhum. Trezentos. De cento e cinquenta a trezentos. Uhum. Às vezes é um dentinho que está só na flor da pele ali. Ranca pro cabelo. Mas extração é sempre perigoso. Então, eles têm medo de acontecer alguma merda. Não é que nem lá na Estrela Goura, que o cara segurava a gente na... Na cadeira do Pedro Freixo. Ficava quatro pessoas segurando e ele ia lá e arrancava. E dizia, hein, arrancava o dente errado. Merda. Arrancava o outro certo. Trocava o galinho, o porco e uma coisa dava para arrancar o dente. Agora não é mais assim, entendeu? Agora tem que ter anestesia. Então, em outras palavras. Tá aí, ó. Ah, por que que você não fizeram em Saraçota? Porque é exatamente por isso. A gente não conhece um alho, entendeu? Não, eu conheci no Instagram. Só que não atende no sábado, gente. Como a nossa semana é bem corrida e eu não quero perder dia de serviço. Porque um dia de serviço já é a metade pagar meu dente. Então, é melhor vir trabalhar na semana e fazer no sábado que no sábado eu tô em casa, né? Então, ele aqui atende no sábado. O bom é isso. Ah, é longe. Parando, vai lá, pé. É. E aqui sem carro, aqui você tá rodado, né? É, o de Sarasota que eu achei, eles não atendem no sábado, né? Eu liguei lá, eles não atendem. Tá dado o recado, meus amigos. De pôr-te-pós. É sério? É por isso que eu taco no chão. Manda a beleza? Sim. Olha aí, meus amigos, olha. O celular dela é fresco. É fone, não presta não. Ah. Se não botar a cara dela, o celular não atende, entendeu? Nós vamos encostar aqui na praia, velho. Ah, não goei. Essa é uma contramão. Vamos encostar aqui na praia. Que nós somos mesmo os de folga, né? Então. Como é que é que mandou a gente? Nada mais justo do que fazer o que esse cara fez. Ah, é? Eu acho que é ali a entrada, velho. É, aqui já é outra coisa. Não sei, velho. Olha aí, eu não goei por quê. Bota pausa aí, quando eu chegar aqui na praia. Olha, eu tô banhando. É, pescando. Banhando não, tá pescando. Ah, eu acho que não... Não pode nem nadar. Não pode nadar, é? Olha a plaquinha aí, enorme. Não pode nadar. Mas também é cheio de pedra, filho. Ah, mas é bonito, cara. Para. Um pouquinho, ok. Vamos descer aqui, pelo menos para você ver. Mas lá na frente pode, olha lá. Tá lotado. Mas espera aqui que aí eu vou vestir minha roupa. Ah. Vai embalhar. Eu chego ele pelo menos adequado para a praia. É isso aí. Vamos descer aqui. Vou mostrar para vocês um pouquinho aí. Tá. Do meu dia a dia aqui. O Camilô da América sempre mostrando, dividindo coisas. Rapaz, não tinha como eu passar e não parar aqui, velho. Seria até um insulto para as pessoas que me assistem. Olha esse, cara. Ah, o lugar bonito. É bom, né? Semana toda trabalhando. Nada mais justo, né? Já que paramos, vamos ver. Vamos aproveitar, né, cara? Isso aqui é um sonho, velho. Para mim, né? Lá na frente é tampa. Não está tão longe. Mas também não está tão perto, tá? Cadê? Como é que faz o som aqui para vocês verem? Lá, lá. Lá é tampa. É bonito. Eita. Isso aí, gente. Vamos lá. Ela está trocando de roupa ali para... E pegar um pouco de sol, né? Tudo da vida que eu faço é por você mesmo, né? Coisa linda. Olha, pessoal. Vamos mais ficar um pouco. Claro que nós não vamos entrar na água porque eu não vou para casa cheio de sal, né? Pode filmar. Quase caiu. Não, caiu. Ah, tá. Olha, filmar o carro caindo não é justo, né? Olha, 100 dólares por hora o jet ski aqui. É mais barato do que lá na Sarasota. Então tá bom. Bom. Olha, filmar o carro do Lud. Tampouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.